Bom dia a todos. O Diálogo Sem Sociedade tem a honra de receber hoje o doutor Geraldo Gonçalves, que traz um tema de uma riqueza impressionante, apesar de ter origem numa dor humana, que é o falecimento de pessoas, mas que tem uma contribuição inusitada para a qualidade do futuro do país, já que uma parte considerável do nosso produto interno bruto depende de uma transição segura, eficiente e estável no âmbito da produção de alimentos na cadeia produtiva do setor. Geraldo, muito bom dia, um prazer estar aqui. Muito bom dia, Fernando Barros, uma satisfação, uma alegria para mim ter recebido esse convite, nós que já compartilhamos algumas experiências lá no Fórum do Futuro, e falar então de governança para famílias empresárias ou famílias do agro é para mim uma satisfação muito grande estar aqui compartilhando com você, que eu tenho uma grande admiração por você, pelo conhecimento que você sempre compartilha com a gente. Então, muito obrigado pelo convite. A admiração de toda a nossa, você faz um trabalho sensacional, que é exatamente criar um ambiente estável, eficiente, seguro, de sucessão. Bom, o Geraldo, por que isso é tão importante para a economia brasileira? Pois bem, Fernando, você focou em um assunto muito interessante. As empresas familiares representam 95% dos empreendimentos existentes em nosso país. São empresas que empregam muito, que produzem muito, principalmente aí no agro, que você tanto conhece. São empresas profissionais que estão contribuindo muito em divisas para o nosso país. Porém, quando você vai conversar com as famílias, porque por trás das empresas tem as pessoas, e quando você vai conversar sobre governança, você vai entender essas empresas por trás ali, você vê que aquele profissionalismo, que é o norteador das empresas, infelizmente não está dentro da família, dentro das pessoas que têm o controle societário. Isso, Fernando, tem acontecido com muita frequência, infelizmente, a grande maioria da sucessão familiar ocorre de forma amadora. Vou tentar explicar melhor. Dificilmente você aborda uma pessoa e ele já não viu situações de briga de herdeiro, problema de pagamento de imposto de herança, demora na conclusão de um inventário. Só que o business não espera isso. A empresa não espera isso. O negócio não espera isso. Então, quando acontece, e um dia nós não estaremos mais aqui, nós, você que está nos ouvindo aí, quem vai assistir esse vídeo, que é empresário, ele tem que entender que ele tem um negócio, e um negócio normalmente maior que ele, ele precisa de pessoas. E se um dia ele não estiver mais aqui, como é que ele vai dar continuidade a isso? Então, é importante que ele traga essa conversa para dentro da família, enquanto ele está aqui, está lúcido, afinal ele é o dono, ele manda, para que ele, então, abra essa discussão. Nós, ocidentais, Fernando, temos muita dificuldade de conversar sobre o evento morte, sobre sucessão. Só que isso vai acontecer. E o que eu estou conversando aqui para você, eu fiz primeiro na minha família há 16 anos. Eu sou advogado, e a minha missão profissional é transformar famílias empresárias com amor e sabedoria. Eu perdi meu pai, agora em 2019, e em razão dos combinados que foram feitos, que eu chamo de planejamento sucessório familiar, o negócio não parou. Foi triste perder o ente querido? Claro que foi, mas nós tínhamos uma empresa, nós temos uma empresa, nós temos um negócio, nós temos um business, e ele continuou. Então, isso é governante. Então, é claro que nós não temos aqui muito tempo, eu sei que é limitado, mas hoje é um dia de despertar, hoje é um dia de lançar ideias, lançar luzes. A pessoa vai assistir isso aqui, vai pesquisar no Google, vai ver artigos, vai ver livros, etc., e trazer para a realidade dela. Porque não existe também, Fernando, um modelo. Eu trago já uma forma pronta para você. Não. Cada família tem suas peculiaridades. Eu não falei, mas é importante mencionar, o Geraldo é o ministro da Justiça do Fórum do Futuro, que tem a ver com a questão jurídica. Ele, como nosso conselheiro, nos ajuda de forma totalmente voluntária. E, no Fórum, nós temos uma missão de enxergar todas as coisas de uma maneira holística. Não existe um lado só. São várias abordagens, vários conhecimentos que se cruzam para chegar a um resultado determinado em todas as áreas. E aqui eu quero notar que o Geraldo traz a questão da dimensão humana dentro do negócio. Ou seja, quando ele fala em preservar o amor, as relações de carinho, sem perder a eficiência, isso insere, e aí eu te pergunto, Geraldo, uma amplitude enorme de questões que vai desde quem fica com o pet até quem vai mandar no financeiro na empresa a partir daquele momento. Como é que você negocia essas coisas, Geraldo? Fernando, eu vou falar do meu caso, porque não tem problema eu falar. É meu, enfim, da minha família. Eu tenho essa liberdade para falar. Eu não escolhi os irmãos que eu tenho. Deus nos concedeu, enfim. São pessoas que eu respeito, são pessoas que eu gosto. Mas, verdadeiramente, Fernando, eu não... Como alguns irmãos meus sabem disso, eu não teria sociedade com eles. Então, quando você pega uma empresa familiar, quando você pega um negócio, um business, você faz a sociedade como alguém que tem a ver com você. Comunga com os seus valores, ou agrega uma peculiaridade no seu business, enfim. Aí, de repente, você que é irmão, você que é filho, lhe entrega uma sociedade que você não escolheu. Eu não escolhi minha irmã como sócia. Aliás, eu não escolhi nem como irmã. Então, querer que uma sociedade dessa dê certo é um desafio. E aí você tem, Fernando, vários exemplos de empreendimentos, e eu vou dizer que a maioria deles, 75... É um número muito grande, sabe, Fernando? É lamentável isso. 75% das empresas familiares morrem na passagem da primeira e da segunda geração. E morrem, Fernando. Não é, na maioria das vezes, não é por falta de dinheiro, não, ou porque o segmento de atuação está ruim. Morrem por causa de briga, de discussão entre os herdeiros. Olha aí para o seu lado, Fernando. Possivelmente, você tem uma história, um vizinho, um conhecido que faleceu e o negócio desgringolou. Por quê? Por quê? Olha para você ver o meu caso. Seis, irmãos, todos têm direito de estar no negócio. Eu sou advogado, cara. Eu não quero, não tenho, vamos dizer assim, expertise para trocar esse negócio lá. Então, quando você traz essa discussão antes, você tem diversos benefícios. Primeiro, você coloca todo mundo na mesma página. Pessoal, vem cá. Vamos sentar agora aqui com o chapéu de dono. E não mais chapéu de irmão. Chapéu de dono. Vamos sentar aqui. Como é que vocês imaginam essa empresa no dia em que eu não estiver mais aqui? O fundador falando. Isso foi a conversa que nós tivemos com o meu pai. Vocês são seis. Quem dentro de vocês tem mais condições, tem mais afinidade com o negócio? E aí, Fernando, surgiu naturalmente entre nós, dentre vocês? Alguém, eu acho que sou eu, no caso do meu irmão, né? E ali, a autoridade não ficou imposta. Meu pai não chegou e falou assim, eu quero que a empresa seja tocada por ele. Não. Porque também tem esse problema. Quando você vai aplicar a governança familiar, e nós estamos falando aqui de planejamento sucessório familiar, você tem que ter esse cuidado. Você está lidando com pessoas, né? E aí, você tem que alinhar ou profissionalizar não apenas o sucessor, ou seja, os herdeiros, né? Mas o sucedido. No caso, o meu pai. Então, quais as ferramentas, o que pode ser feito, Fernando, até para brigar, eu não quero brigar, mas até para brigar dentro da empresa familiar, nós temos que ter um combinado. Porque, senão, essa briga acaba caindo dentro da empresa e aí já é. tem uma frase do Jung que ensina uma coisa muito sábia, que é o seguinte, seja um técnico de boa, seja um cientista avançado, mas saiba ao mesmo tempo tocar uma, humana. Isso é mais ou menos o que você está falando, do exercício da prática. Agora, como é que essas novas realidades de transição da realidade social, por exemplo, a questão da mulher assumindo a gestão, o corporativismo, o setor de produção de alimentos, são muitas mulheres líderes, como é que isso funciona, impacta um ambiente extremamente machista que é o ambiente do setor? Bem, primeiro, a gente, o poder é algo assim, ninguém quer largar o poder. Quando você vai conversar com, dentro de uma família, você tem o fundador que está ali, e, às vezes, ele foi um grande empresário, construiu um grande negócio. E ele tem aqui o discurso, não é? Ah, eu fiz isso para vocês, essa empresa é de vocês. Mas não perguntaram para os filhos se eles queriam isso. mas, ao mesmo tempo, e eu vejo que o fundador, Fernando, ele, ele, aquilo ali, aquela empresa é a vida dele. Fundadores não se aposentam, fundadores não largam a rapadura. e você falou, por exemplo, da questão dessas pessoas que chegam. E eu fico muito surpreso, sabe? Dessa montada que está chegando com novas ideias, trazendo, assim, muito conhecimento para o negócio aqui, né? Vamos falar, assim, do que eu estou aqui mais vivenciando, né? Do agronegócio. E aí você tem, nós temos aqui, inclusive, mais de um exemplo, né? Depender de mulheres que surpreendeu o próprio pai, que está liderando e liderando com muita competência, sabe? Transformando o negócio, sabe? porque hoje produzir em diferentes situações exige não só o conhecimento propriamente daquilo que se produz, mas diversas outras situações. Esse é uma realidade, meio ambiente, social, governança. E aí você pega sucessores verdadeiros, porque tem muitos, Fernando, que são, não são sucessores, são herdeiros. E eu faço essa decisão. E o herdeiro, é bom que ele nem vá na empresa, ele receba lá quando tiver distribuição de lucros, e etc. Mas o sucessor verdadeiro, aquele que efetivamente sabe o legado do pai, do parente, o parente dele está deixando, está passando o bastão. E aí você tem diversos exemplos de empresas que hoje estão sendo lideradas pela primeira, outros até na terceira geração, muitos por mulheres, né? que realmente assim, matou no peito e agora é comigo. E as empresas estão aí, sabe, dando mostras de como, e a gente cita isso, nas representações que a gente tem feito aí, como essa governança bem entendida é extremamente útil. E às vezes liderada, às vezes nem pelos filhos, muitas vezes pelos filhos, mas às vezes os filhos já estão em diferentes segmentos, entendeu? E às vezes você tem que, então, buscar um profissional no mercado. E os filhos, então, sentam ali na, na, que a gente chama de, ou na reunião dos sócios, ou mesmo no Femme Office, como é o caso, não mais com o chapéu de dono, mas um chapéu, não um chapéu de acionador, mas um chapéu de acionista. Muito bom. A gente teve uma experiência, porque o papel do fórum, em última instância, é aproximar conhecimento disponível, fantástico, produzido pela ciência tropical, da realidade social. E isso passa de forma inicial, inaugural, pela identificação das dores, dos problemas que você tem em cada setor. Para depois encaminhar uma solução que seja, tenha base numa visão científica. Na experiência de Rio Verde, Goiás, nós levantamos cinco áreas na área do leite, e eles escolheram a sucessão como principal problema. e por dois aspectos que eu quero levantar aqui para que você chute essa bola em gol, porque é uma coisa impressionante. Primeiro é o seguinte, os fundadores usam tecnologias de gestão do negócio que não são mais aplicáveis à realidade de hoje. Por exemplo, no caso do leite, eles não giram o plantel de animais, eles não vendem, não comercializam, ficam sempre com o mesmo estoque. O resultado prático é o seguinte, eles têm 10 mil cabeças de galo leiteiro, por exemplo, mas no final do mês a renda é muito pequena, porque eles não monetizaram pelo giro dos animais uma receita potencial que aquele plantel poderia oferecer. O resultado prático é o seguinte, tem um patrimônio, esse capital está na terra que ele está utilizando, está nos animais, mas a receita inexpressiva. Os filhos olham para aquilo, estou fora, vira dentista, vira bombeiro, ele vai fazer outra coisa, porque ele não enxerga o futuro naquela, existe um problema enorme na, um abismo, na verdade, entre a capacidade de você gerenciar um negócio com outras tecnologias, produzir resultados, e aí animar um ambiente sucessório com padrões profissionais, e o que está acontecendo está sendo diminuída a produção de leite no Brasil por causa disso. Olha que coisa impressionante. Como é que você viu essa questão da tecnologia? quando eu me dispus a falar, enfim, ninguém me apresentou governança, às vezes eu digo que o que cai na escola nem sempre cai na vida. Eu não tive, por exemplo, uma aula por meia 28 anos, mais ou menos, eu não tinha uma aula de governança corporativa para a empresa familiar. Você falou de dores, Fernando, eu achei muito bacana. Me apresentaram um código civil e lá dentro tinha um capítulo de sucessão. Aquilo, aquela lei, não representa mais, nesse aspecto aqui, propriamente, da governança que eu estou falando, o propósito da perpetuidade do negócio. Então, quando você vai falar, igual você colocou do leite, você tem várias outras cadeias que a gente pode também falar aqui, muita coisa você não vai aprender na faculdade. Você vai ter que aprender aqui na vida e aplicar no seu negócio. O meu pai, por exemplo, você falou da dificuldade, que tem um carinho, gosta muito desse animal, e aí eu não vendo, e ele fica, 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 e vai caindo a produtividade, etc. Isso é um desafio. a vinda dessas pessoas, a vinda da segunda geração, ela tem e vem normalmente acompanhada de muita tecnologia, com novas ideias, e isso tem que somar, e tem somado, tem somado. as vezes a pessoa, não vou mais trabalhar com leite, mas vou produzir, fazer um outro tipo de atividade. Eu vejo muitas pessoas aqui que antes saíam das fazendas, é o meu caso, inclusive eu saíam das fazendas, nasci na roça, com muito orgulho, e vim para a cidade estudar. Me acabei ficando aqui, tem fazendas hoje, mas eu sou daquela época, não dá para ficar aqui, só que hoje eu estou ouvindo exatamente o contrário, Fernando, as pessoas, o jovem vem, se prepara e volta com uma nova ideia, e aí tem que ir com jeito, porque o meu pai, por exemplo, é aquele jeitão dele, que deu certo daquela maneira, e as mudanças são desafiadoras. Aliás, as grandes mudanças só ocorrem fora da zona de conforto. E quando você traz essas novas pessoas, e aí você tem fazendas em que eu já conversei a respeito, que já é, inclusive, uma sociedade de primos. então você teve o avô, aí você teve os filhos, e agora você tem os netos. Esses netos entre eles são primos. Aqui você já teve um grande desafio, a passagem da primeira para a segunda geração, fundador, para a segunda geração os filhos. E já conseguimos passar para a terceira geração. que aí você normalmente as empresas morreram por diferentes razões, além da primeira geração. Uma delas você colocou, por exemplo, perdeu competitividade, porque ele continuou fazendo ainda da forma que ele fazia lá atrás, e talvez o filho não conseguiu demorê-lo daquela ideia. Entende? Mas eu tenho casos aqui de empresas do agro na terceira geração com um único herdeiro, um único, vamos dizer assim, um único neto na empresa. E ele, Fernando, esse gestor aqui, esse CEO, estabeleceu um family office e senta regularmente com os familiares e presta contas. Olha, esse negócio aqui não está legal, nós queremos mudar para esse segmento, o que vocês acham, etc, etc. Porque, Fernando, o fato de ser parente do dono não pode ser, vou dizer assim, uma passagem, uma garantia para trabalhar na empresa familiar. Você vai trabalhar na empresa familiar se ela precisar, se você tiver competência, se você agregar para a empresa familiar. Às vezes, para o sócio, para o herdeiro, a melhor coisa é que ele nem entre na empresa familiar, no sentido de desenvolver essa atividade, que pode acontecer esse tipo de problema do que você está falando aí. O negócio ficar desatualizado. Olha, quantos desafios você está trazendo. A percepção de que, na sucessão, a empresa pode virar uma sinecura, mais ou menos, como alguns empresários acham que o Estado deve subsidiá-los, a incompreensão das mudanças de ordens sociais, da organização da sociedade, que exige hoje do produtor uma maior sensibilidade para uma variedade enorme de assuntos que não estavam na sua agenda, são muitas as complexidades. Agora, eu vou te falar de uma que me impressionou muito, tem a ver com esse ambiente tecnológico disruptivo, fizeram um trabalho no sul da França e o estudo do autor está com dificuldade de encontrar a esposa. E por quê? Está faltando mulher. Porque a lógica que a mulher é caudatária do papel do homem na fazenda, ela tem que segui-lo para fazer os papéis de apoio ao trabalho profissional dele, cozinhar, lavar, arrumar a casa, etc. Isso acabou. Então, a mulher urbana e o que está aproximando de novo os homens do momento social onde as mulheres estão, que é nas cidades, é exatamente a capacidade tecnológica de poder gerenciar a partir de um computador. Então, veja só essa transição do campo antigo que é intensivo em mão de obra, onde a presença da família no campo é que oferece a maior parte das respostas, para um mundo novo, onde a velocidade, a tecnologia, a gestão contemporânea, com base em governança, é que comanda, inclusive, o futuro das pessoas, se elas vão casar ou não. Esse aspecto não chama muita atenção, porque o que você faz está no coração das mudanças disruptivas que a gente está vivendo, impactando todas as áreas do setor da produção de alimentos. Eu penso, Fernando, que nós, e a gente tem visto isso, eu fico muito alegre, porque eu vim de uma época, pelo menos da minha realidade, em que era uma economia de sobrevivência, na década de 70, quando eu estava ainda pequeno com meus pais, nós, como dizem, produzia para comer. Quando, depois, nós tivemos uma verdadeira revolução agrícola, que veio em São Paulo de Nélio, que veio Embrapa, enfim. E eu sou daquela época, Fernando, em que, assim, eu me lembro, eu era pequeno, e tinha uma vaca, meu pai tinha uma vaca lá, que dava 5 litros de leite, para mim era o máximo, saía com balde cheio, etc. Para quem não é do ramo, quanto é hoje? Quanto é uma vaca de referência? Não sei quanto, não, mas, por exemplo, eu não tenho leite, mas um amigo meu tem vaca de 50 litros de leite, 40 litros de leite. Pois é, é isso que eu queria ter parado. Então, assim, é uma transformação muito grande, mas o certo, Fernando, é o seguinte, que, quando nós nos transformamos, quando o árbitro se transformou, e tem se transformado, porque nós temos muito ainda para crescer, no grande celeiro que somos, e cada dia mais estamos nos tornando, nós temos que lançar luzes sobre isso. Antes era a questão dos centros urbanos, das empresas, das indústrias, etc. E hoje você tem, por exemplo, negócios, igual você colocou, negócios disruptivos, uma empresa de locação, maior empresa de locação de carro do mundo que não tem carro. Como assim? e aí você tem que conversar com essa moçada, conversar com esse jovem, essa pessoa que está, que saiu, que estudou, e quer, então, transformar aquela empresa familiar. E a primeira coisa que eu digo e que precisa ser feita são separar os papéis. Você tem a família, que é de extrema importância, é a base de tudo, você tem o negócio, plantio de milho, soja, enfim, feijão, e você tem a propriedade. Elas se intercalam? Sim, elas se intercalam. Mas são coisas distintas. Não é porque a minha família é dona, por exemplo, do açougue, que eu posso ir lá e pegar uma picanha para mim, por exemplo. São coisas separadas. E antigamente era tudo muito misturado. Hoje, não. A governança deixa muito clara essa questão. eu vejo, eu vejo, eu vejo, às vezes, Fernando, por exemplo, nessa governança mais amadora, às vezes, o dono chega dentro da empresa e diz, olha, esse aqui é o meu filho, ele vem trabalhar conosco, mas aqui dentro não é meu filho, trate-o como empregado, prestador de serviço. Não existe isso. ele é filho do dono. Ele sempre vai ser filho do dono. Pior que é filho do dono, é só gênero do dono. Entendeu? Então, os papéis dentro da governança, ele tem que ficar muito claro. E aí, Fernando, nós não vamos fazer sucessão mais sobre patrimônio, sobre terra, sobre equipamento, sobre o gado. Nós vamos fazer sucessão sobre papéis. Por isso, é que dentro do planejamento sucessório familiar, é importante você ter um CNPJ. Vamos, não é você, proprietário, fazendeiro, enfim, que tiver a oportunidade de assistir isso aqui em algum momento. Se você tiver aí, na sua casa, no seu patrimônio, no seu CPF, eu recomendo verdadeiramente que você procure um profissional de sua confiança, alguém aí da sua cidade, enfim, procure entender um pouquinho sobre governança familiar para que você transfira esse patrimônio que está no seu CPF para um CNPJ, para que o dia que você não estiver mais aqui, a sucessão seja feita em cima de papéis, em cima de cotas, em cima de ações, etc., e não mais sobre a terra. A terra tem que continuar. Ela é uma unidade de produção. Eu não posso dividir, você entende? Lá no caso do meu pai, por exemplo, nós tínhamos algumas máquinas. Não dá para dividir, o extrator fica com você. Não, aquilo só funcionava daquele jeito, aquilo era uma engrenagem. Eu não podia dividir. Agora, a empresa, sim. Você é sócio de uma empresa do agro, você tem, no meu caso, lá, por exemplo, nem sei quanto eu tenho, mas acho que é 15%, sei lá, 17%, etc. Eu sou sócio. Eu sento na mesa com o chapéu de sócio. E aí, o gestor, no caso, é meu irmão, presta contas. Falar com você que é tudo mil maravilhas? Não, não é. Mas viver é resolver problemas. Só não tem problema, Fernando, quem mudou o endereço cósmico. Ah, eu vou ser muito feliz. Então, para, você tem momentos de felicidade, você tem momentos de tristeza, você tem momentos desafiadores, outros não, etc. Isso aqui, a empresa familiar é isso. Então, eu peço a você que é dono de uma propriedade rural, você que é produtor rural, pense sobre isso. qual o legado você quer deixar para os seus filhos. Então, você imagina isso. Procure, então, conversar com eles agora e veja, você vai ter, você vai ter, certamente, você vai se surpreender positivamente. primeiro, há uma economia tributária substancial, você fazer isso antes, entende? Porque, imposto de herança no Brasil é em torno de 5%, varia de Estado, porque a tributação é estadual. Advogado, eu sou advogado, não quero perder isso não, eu só estou falando, mas advogado cobra honorários, de 10% a 20%. Então, você que tem um patrimônio de 100, 100 em qualquer coisa, se você deixar como é que está aí, ladeira abaixo, o que você não tiver aqui mais, sabe o que vai acontecer? Sua família, seu patrimônio, vai ser reduzido em pelo menos 15%. Se você profissionalizar a sucessão, trazer essa discussão quando você estiver aqui, eu vou dizer que você não vai gastar nenhum, em torno aí de um quarto do que os seus filhos gastariam com a sucessão normal, aquele do inventário, de aquela 15 anos, que não resolve, etc. Então, eu te peço, só mais essa vez que eu vou falar isso. Aquela questão da síndrome do óbvio que a gente falava ontem, há coisas que são absolutamente patentes, mas não entraram ainda na percepção da sociedade. Outro ponto que nós discutimos no reino do conceito do Fórum do Futuro ontem, na reunião dominical, que agora que eu tenho que encerrar o geral do que é o nosso nosso prazo normal das lives sem sociedade, é a importância dos jovens perceberem que o mundo da produção de alimentos, da economia, ele é tão contemporâneo quanto qualquer outro. quando você, jovem, vem somar, emprestar sua visão, sua capacidade tecnológica para aprimorar o sistema de produção de alimentos, você não está comprando valores e padrões antigos. Você está construindo uma segurança alimentar, ou seja, combatendo a fome, oferecendo soluções para a paz entre os países, para um planeta menor, mais saudável, mais sustentável, dentro de um segmento cada vez mais contemporâneo e moderno como o da produção de alimentos. Aí eu peço para você encerrar com essa sua visão de que nós não estamos falando de um modelo do século XX, muito menos do século XIX, embora ainda existam referências práticas concretas na realidade. Nós estamos falando da construção de um mundo louco, não é isso? É, eu acho que esse é um dia de despertar, igual você sempre fala nas nossas reuniões de inimigo, né, Fernando, o Fórum Futuro, a opção de sensibilizar, né, quais são as dores, às vezes a pessoa nem sabe que ela tem esse problema, né, porque você acaba acostumando, você acaba, sempre foi assim, né, com o avô dele foi assim, com o pai dele foi assim, então tudo indica que com ele também foi assim, né, então, nós temos que deixar aqui ideias, jogar luzes, entendeu? Por quê? Esse negócio, esse aí, essa fazenda, essa propriedade, ela é maior que você, então, você não pode permitir que com a sua falta, na sua ausência, esse negócio morra, né, você precisa deixar um legado, e um legado é profissionalizar a sua sucessão. Geraldo, olha, eu queria agradecer pelo seu trabalho, a sua contribuição para aproximar potencial fantástico que a bioeconomia oferece ao Brasil e ferramentas modernas de gestão e governança que a gente tanto precisa. Parabéns e muito obrigado pelo seu apoio ao Fórum do Futuro, aqui falando em nome do ministro Alisson Paulinelli e do Evaldo Ilela, que é o nosso coordenador científico. Prazer em ver o Fernando, estou sempre à disposição. Grande abraço e foi muito rica a sua fala, nós vamos divulgar em toda a nossa rede e eu tenho certeza que isso vai trazer uma nova percepção sobre essa questão. Grande abraço e tudo de bom. Obrigado, tchau, Fernando. Tchau, Fernando.